Nessa vídeo aula eu vou estar demonstrando aqui como fazer a importação de arquivos XML para uma planilha de Excel. Bom, primeiramente, você tem que verificar aqui se essa aba desenvolvedor dela está habilitada. Se não tiver, é necessário vir aqui em arquivo, opções, personalização, faixa de opções e ativar aqui o desenvolvedor. Dá um ok, aí o segundo passo, você vai pegar um arquivo XML, vai clicar e vai arrastar até a sua planilha e vai jogar aqui dentro. Aí vai colocar aqui como uma tabela XML, pode dar um ok, pode excluir aqui porque a gente vai fazer um processo para não repetir algumas informações de nota. Bom, aqui vai ter todas as informações que contém dentro de um arquivo XML de uma nota fiscal. Então aqui tem a versão, a ID, a natureza de operação, a série. Então tem todas as informações aqui contidas dentro de um arquivo XML de nota fiscal. Aí depois de você fazer a importação, você pode estar excluindo, estar deixando da forma, deixando apenas as informações que é pertinente a você. Após isso, você vai vir aqui em desenvolvedor, você vai vir aqui em importar, você vai selecionar todos os XML que você quer importar para a planilha. Clica em importar, ele vai começar a importação. Aí aqui vai dar a listagem do status de importação. Dá um ok, aí aqui ele puxou todas as informações da nota fiscal. Bom pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço, agradeço aí. Quem puder se inscrever no meu canal, agradeço muito aí para a gente poder dar continuidade ao projeto.